Bom, muito obrigado, senadores Alcim, cumprimentando a V. Exª na presidência dos trabalhos. Eu queria cumprimentar também a senadora Leila, que é ao lado de V. Exª, do senador Reguff, que trabalhou muito para que essa proposta viesse à votação. Senadora Leila, que é do PSB, do nosso partido, para a nossa honra, portanto o PSB orientará favoravelmente a esse projeto, a nossa orientação para todos os deputados e deputadas do PSB é que votemos sim, lembrando, no entanto, que é uma extrema covardia que o presidente da República não tenha ainda sancionado a lei para auxílio aos estados e municípios e tenha se comprometido a vetar a parte que excepcionava os profissionais de segurança. 15 de outros estados, assim como profissionais de saúde e profissionais também da educação. Uma covardia sem tamanho, lamentavelmente, o presidente anunciou isso, nós vamos lutar para derrubar esse veto, se ele vier.